Alimentação no transtorno do espectro autista, essa questão do intestino estar ligado com o cérebro, como funciona com crianças que estão no espectro. Eu sou Maíra Gaiato, neurocientista infantil, e hoje vim aqui para falar um pouco sobre essas questões ligadas a cérebro e alimentação. O fato é que crianças autistas têm muito mais problemas gastrointestinais do que crianças sem autismo. Isso é o que nós temos de comprovação científica. O que nós temos de comprovação é que, para crianças autistas ou para qualquer outra criança e pessoa, alimentos que são inflamatórios são muito prejudiciais. Quais são os alimentos inflamatórios? São alimentos ultraprocessados, que são todos aqueles que a gente desembala, que a gente acha dentro de um saquinho ou dentro de um pacote. A gente sabe que esses alimentos são mais inflamatórios e que pioram as questões gastrointestinais. Nós sabemos também que açúcar é super prejudicial para esses organismos, para todos os organismos, e que elas devem ser evitadas ao máximo, além de também causarem mais agitação, causarem mais problemas no sono, causarem mais distúrbios gastrointestinais. Então, todos os alimentos que têm açúcar ou farinhas refinadas, devem ser evitadas. Isso é um problema grande para todas as crianças, mas para crianças autistas é um problema maior. Por quê? Porque tende a ser a alimentação que eles aceitam mais. E como eles já têm uma série de restrições alimentares, por questões oromotoras, por questões de dificuldade de flexibilidade mental e aceitar novos alimentos, por questões comportamentais, eles tendem a preferir sempre os mesmos alimentos. E quando você tem um salgadinho dentro de um pacote, ele é sempre igual. Ele é sempre com o mesmo cheiro, com o mesmo gosto, com o mesmo formato. Quando você tem uma banana, ela é completamente diferente a cada dia. Ela tem uma cor, ela tem um tamanho, ela tem uma textura e ela tem sabores diferentes dependendo do quanto elas estão maduras e de qual tipo de banana que é, que existem diversas. Então, para uma criança que tem dificuldade com essa variação, com essa mudança de rotina, os alimentos que são processados tendem a ser mais aceitos. Então, são crianças que comem macarrão, sempre os mesmos macarrões, sempre o mesmo formato de comida, ou só arroz branco, ou só batata frita, ou sempre o mesmo franguinho. Então, a gente já tem um problema grande, porque como a criança não come, nós, claro, a criança entra em contato com esses alimentos e tende a aceitar melhor. Eles são mais palatáveis, os refinados, gordurosos e cheios de açúcar. Então, esse é um problema grande que a gente sabe, já comprovadamente, que traz prejuízos, sim, que tem questões inflamatórias e que tem, que afetam o cérebro de diversas maneiras. Então, esse é o básico que a gente precisa começar a restringir. Sobre dietas de glúten e caseína, para crianças que têm dificuldades, que têm alergias, que têm questões específicas com essas, com esses alimentos que contêm glúten e caseína, uma dieta específica sem eles pode ajudar. Mas, para todas as crianças, diminuição de alimentos inflamatórios vai ajudar. O que nós queremos para o cérebro dos nossos filhos? Fortalecer e aumentar as conexões cerebrais. É isso que as terapias fazem, que a alimentação saudável faz, que o ômega 3 faz. Tudo isso traz benefícios para a conexão entre os neurônios. Alimentos inflamatórios fazem exatamente o contrário. Eles enfraquecem. Eles destroem, muitas vezes, essas conexões. Então, é isso que nós temos de comprovação científica. Antes de procurar grandes milagres e coisas que podem ser exceções das exceções, essa é a regra que vale para todas as crianças. E se a gente fizer o feijão com arroz, nesse caso, literalmente, dando mais alimentos que a gente descasque, que a gente corte, que a gente coma como plantas, animais e vegetais e frutas, com certeza, esse básico vai fazer muito melhor para o cérebro da sua criança do que os outros que os têm nesse vídeo. Se você acha importante, compartilha esse vídeo. Manda aqui nos comentários como é que é aí na casa de vocês. e se inscreve no canal para receber vídeos novos toda semana. Um beijo grande. Tchau, tchau.